Depois de uma semana de trabalho em Arroio do Meio, equipes de Chapecó voltaram ontem à tarde aqui para o município. O comboio foi recebido em frente à Prefeitura com a apresentação da Orquestra Sinfônica. Dom Jovan Petri, conta pra gente. Bom dia, bem-vindo no Balanço. Obrigado, Eduardo Prado. Bom dia pra você e pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. A saída que aconteceu lá de Arroio do Meio por volta de 8 horas da manhã, chegada aqui na capital do Oeste às 4 horas da tarde. E aí a comitiva, formada com mais de 200 pessoas, os voluntários que trabalharam lá no município do Vale do Taquari, mais de 50 veículos, entre eles 30 caminhões com máquinas, equipamentos, então, foram recebidos pela orquestra e também com muitos cartazes, principalmente dos filhos destes voluntários que foram até a cidade de Arroio do Meio. E foi um momento emocionante pelas imagens que a gente pôde ver ontem à tarde, ainda pelas redes sociais. Trabalho importante que foi realizado lá no município do Vale do Taquari, onde os voluntários, por exemplo, Eduardo, e você que nos assiste, limparam mais de 100 casas que estavam com entulhos, lama, até muito alto nas paredes. Foram retirados também, foram feitas as limpezas, a lavagem de ruas e avenidas. Claro que há muita coisa ainda a ser feita, mas foi a contribuição que Chapecó fez nesse sentido. Muita coisa a ser feita porque, por exemplo, foram mais de mil casas atingidas, e a gente mostrou isso na semana passada. Ou seja, Chapecó fez a parte dela, fez um pouquinho do trabalho que foi necessário lá naquele município. Foram quase seis dias de trabalhos intensos, e que muitas vezes começava por volta de 4h30 da manhã e se finalizava por volta de 11h30, meia-noite. Então, ontem, todas estas pessoas, toda a comitiva foi recepcionada aqui na cidade de Chapecó. Uma notícia importante também, Eduardo Prado, que mostra que o trabalho precisa ser feito, e muito. Tanto é que hoje de manhã nós apurávamos a situação que a ponte que foi levada lá no Rio Forqueta, que liga Lajeado até Arroio do Meio, vai ser construída. Tanto é que o projeto prevê a travessia de duas pistas para veículos leves e pesados, com prazo de conclusão para 100 dias, orçado este projeto em 12 milhões de reais. Projeto e a obra, obviamente. A União já disponibilizou quase 7 milhões de reais. O restante deste dinheiro para a reconstrução desta ponte será feito pela administração de Lajeado e também de Arroio do Meio. A empresa, então, deve ser definida até o dia 31 de maio e, a partir daí, a conclusão da obra, no prazo de 100 dias, até porque vence-se aquele processo burocrático que demora para que as obras sejam finalizadas e, aí sim, pelo menos é um primeiro passo. Agora, claro, a gente precisa pensar na reconstrução de residências que foram atingidas, casas que foram levadas pela força da água lá em Arroio do Meio. Eduardo Prado. Valeu, obrigado pela primeira atualização. Além de Chapecó, outros municípios da região oeste seguem dando este apoio ao Estado gaúcho. Lucas Pollack, chega mais agora é a sua vez. Conta, bem-vindo. É isso mesmo, Pradão. Olha só, ontem à tarde, voluntários, servidores da Prefeitura e também a Defesa Civil, além de empresas parceiras do município de Xancherê, eles chegaram ontem de volta para casa, depois de muito tempo também auxiliando o município de imigrante no Rio Grande do Sul. Por lá, realizaram vários trabalhos de limpeza do município para a reconstrução, porque imigrante teve muitas pontes que foram destruídas com as enxurradas, também estradas e o acesso da cidade foi obstruída pelos deslizamentos. Então, esse trabalho completo por essas equipes de voluntários, Defesa Civil e também empresas parceiras foi encerrado na data de ontem, quando eles retornaram ao município de Xancherê. Mas falando também lá do meio oeste de Caçador, olha só, foram enviadas até o momento 16 cargas de donativos ao Rio Grande do Sul. A última foi na quinta-feira para o município de Nova Santa Rita, que praticamente foi adotado por Caçador, porque das 16 cargas, 10 foram enviadas a este município. As doações por lá já se encerraram, assim como o trabalho de triagem e separação dos donativos. Porém, mais uma carga será enviada ainda nesta semana também para Nova Santa Rita. Agora falando de Concórdia, por lá a equipe da Defesa Civil, também voluntários, devem retornar ao município na quarta-feira, porque ainda eles estão trabalhando lá no município de Encantado. Também nesta limpeza do município, porque tem muita lama acumulada e vários deslizamentos. Além de todos esses voluntários estarem lá no município de Encantado, os bombeiros voluntários enviaram uma mini carregadeira bobcat, assim como também uma caçamba da Defesa Civil, inclusive da Prefeitura, além de mais um caminhão-pipa que os bombeiros voluntários estão utilizando para fazer esta limpeza. Falando em bombeiros, só que desta vez dos bombeiros militares, o governo de Santa Catarina, neste momento, inclusive, está fazendo o revezamento de uma equipe dos bombeiros. São 12 bombeiros que foram enviados até o município de Cruzeiro do Sul, que agora devem fazer o trabalho junto com dois cães de buscas, um drone e também equipamentos para serem utilizados exatamente nessas áreas de deslizamentos. Qual que é o foco do trabalho deles? A busca por vítimas desaparecidas. Até o momento, Santa Catarina já enviou 147 bombeiros militares para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Eduardo. Valeu, Lucas. Até a próxima. Você pode, você quer ajudar as famílias do estado vizinho, do estado gaúcho? Aqui no canto da tela tem o QR Code. Pegue seu celular, acesse Campanha SOS Rio Grande do Sul. Ali você vai encontrar a melhor forma, o melhor jeito para fazer a sua doação. É rápido e é seguro. Acesse aí o QR Code, tá bom?